Cadê você, meu amor? Minha flor, meu bem querer Cadê você, doce paixão? Vem alegrar meu coração Que sofre tanto por querer, querer somente amar você Cadê você, que é a luz que me seduz no anoitecer Cadê você, que com prazer no levão, que o grandeiro me fortalece Aparece, preciso tanto te encontrar O teu corpo, é o mar que eu quero me afogar O teu cheiro, é o ar que eu quero respirar Vem com teu fogo me queimar De amor, meu amor, meu desejo do teu lado É amar e ser amado Te achar e me perder Me entregar pra esquecer Essa vontade louca Que hoje eu sinto de você Meu bem querer, meu bem querer Meu desejo do teu lado É amar e ser amado Te achar e me perder Me entregar pra esquecer Essa vontade louca Que hoje eu sinto de você Eu sinto de você E eu sinto de você Eu sinto de você